Música 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 Amém. Ele falou com a becha, a becha, a bambina que bate O coração que tá lendo, a me nobre, o que é todo Que é tudo, não me amar, eu não me que lhe quero A chave, a pechinha, me lembra que lhe está Do que é que me abalhe? O que você tem? Troca, troca-te-la! Vente, vale, volme, pega, pega, bate, bate, longe Reza, fude, veja, outra dica Mensa, vale, caça, corre Tente lá, vou vender, bater a mão Só se esqueça, se esqueça, ousa diga Tente lá, vou vender, bater a mão Tente lá, vou vender, bater a mão Tente lá, vou vender, bater a mão